Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na Gement. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os chefes da diplomacia europeia poderão colocar Vladimir Putin na lista de indivíduos alvo de sanções pela agressão militar à Ucrânia. O ministro português, Augusto Santos Silva, fez esta confirmação à chegada ao Conselho. Confirmo que é uma das propostas que vamos discutir no conjunto de novas sanções que vamos aprovar, seguindo aliás as orientações que saíram ontem do Conselho Europeu, e que implicam novas personalidades a serem adicionadas às listas de sanções ao mais alto nível. Novas entidades bancárias, interdição da exportação para a Rússia de equipamentos e componentes tecnológicas muito importantes para setores como os transportes, a energia ou a aviação, e outras medidas que serão conhecidas quando nós as aprovarmos. Não faz muito sentido, nem é do meu estilo, dar por adquiridas decisões que ainda não foram tomadas. Portanto, confirmo que nós discutiremos várias propostas, entre as quais uma proposta de sancionamento do próprio presidente Vladimir Putin, nos termos que o seu colega já indiciou. Confirmo que vamos discutir. Não posso confirmar que vamos aprovar, visto que sou apenas um em 27. Se há duas características que pontuam a reação europeia, é a unidade e é a rapidez. Eu compreendo as palavras do presidente ucraniano, que está neste momento, para todos os efeitos, cercado, visto que as tropas russas estão às portas de Kiev, numa guerra que não provocou e de que é apenas vítima, e em condições muito difíceis de condução do seu povo, que está a ser alvo de uma brutal agressão. O primeiro-ministro de Portugal considerou essencial que se mantenham abertos os canais de diálogo com a Rússia. António Costa sublinhou que a última coisa que se deseja é um corte de relações diplomáticas com o regime de Moscovo. A última coisa que se deseja é qualquer corte das relações diplomáticas, e em qualquer circunstância os canais diplomáticos e de diálogo devem ser mantidos em aberto. A grande resposta a esta crise deveria ser mesmo a solução diplomática e não a da confrontação. E devemos responder a esta ação, com uma condenação veemente, com uma resposta militar de dissuasão para evitar a escalada deste conflito e para a sua expansão aos países da NATO, mas devemos manter, a todos os níveis, os fortes diplomáticos para que o direito internacional seja assegurado, a integridade territorial da Ucrânia seja respeitada, as ações militares cessem e as tropas rússias regressam ao seu próprio território, garantindo a paz e segurança no conjunto da Europa. Relativamente à proteção internacional, como digo, Portugal garantirá a proteção internacional, espero que a União Europeia adote, sem a menor restrição, as suas responsabilidades em matéria da segurança e proteção internacional e tal como no passado fizemos, relativamente a refugiados oriundos do flanco sul da União Europeia, designadamente as vítimas das guerras na Síria e na Líbia, devemos ter a mesma atitude relativamente ao flanco leste. E espero, e esta é uma situação em que espero que os 27 Estados-membros fiquem de uma vez por todas cientes que o desafio de acolher refugiados, assegurar a sua proteção internacional e a sua inserção nas nossas sociedades de forma a assegurar novas oportunidades de vida, é mesmo um dever que nos implica a todos, porque a nossa fronteira é muito extensa e, portanto, não há só refugiados a virem com uma origem, há um potencial de refugiados de muitas origens e, em todos os casos, devemos ser solidários. Portugal tem sido solidário com a Grécia, tem sido solidário com o Malta, tem sido solidário com o Chipre, tem sido solidário com a Itália, tem sido solidário com a Espanha, será solidário seguramente com a Polónia e qualquer um dos países de leste que venha a ser o primeiro destino de eventuais refugiados provenientes da Ucrânia. António Costa considerou prematuro fazer já uma avaliação das consequências econômicas das sanções a aplicar à Rússia, mas defendeu ser essência que a União Europeia diversifique as suas fontes de abastecimento de energia. Portugal, felizmente, é menos dependente do que outros Estados da Europa em matéria energética de Rússia. Esperamos, aliás, que esta seja uma ocasião para que a União Europeia possa olhar para a questão da sua segurança energética numa ótica de 360 graus e perceber como é fundamental, em primeiro lugar, diversificar as fontes de abastecimento de energia à Europa, em segundo lugar, diversificar também as energias utilizadas na Europa e, designadamente, a necessidade de acelerar o processo de descarbonização e de melhor utilização de energias renováveis. Nesse contexto, o aumento das interconexões entre Portugal e Espanha e de Espanha com o conjunto da Europa são absolutamente decisivos para aumentar significativamente a segurança energética da Europa e, por outro lado, a articulação de Portugal com um conjunto de países africanos que são fornecedores de energia e também com as importações que podem vir dos Estados Unidos da América e onde temos infraestruturas para apelhimento e exportação para a Europa. António Costa afirmou que Portugal dispõe de uma força militar que será disponibilizada para missões de dissuasão. Mas afestou uma intervenção da NATO na Ucrânia. Gostaria de reafirmar a condenação viamente por parte de Portugal da ação militar hoje desencadeada pela Rússia sobre o território ucraniano. Nesta reunião tivemos a oportunidade de ouvir uma informação detalhada por parte do Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que será agora transmitida as sugestões ao Sr. Presidente da República e depois ao Conselho Superior de Defesa Nacional. Durante o dia de hoje teremos reuniões do Conselho Europeu onde a questão essencial será das medidas de sanções a aplicar à Rússia na decorrência desta ação. Por outro lado, está reunido o Conselho do Atlântico Norte ao nível de embaixadores e que definirá qual é a medida de empenho de forças, de dissuasão, que a NATO adotará para proteger todos os países da NATO que estão na fronteira com a Ucrânia ou que estão no conjunto de toda uma vasta região que se estende da Islândia à Turquia. Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de reação rápida da NATO. E nesse quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados e a prontidão a cinco dias para, se for essa a decisão do Conselho Atlântico Norte serem colocados sob as ordens do Comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão. Convinha ficar claro que a NATO não intervirá nem agirá na Ucrânia e a posição que a NATO terá e em que as forças portuguesas poderão estar empenhadas são missões de dissuasão em particular junto dos países da NATO que têm fronteira com a Ucrânia. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o país tem um plano de evacuação de cidadãos portugueses e luso-ucranianos da Ucrânia. Há também abertura para o acolhimento de familiares dos ucranianos residentes no país. Queria dar também uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal. Dizer-lhes que contarão com toda a nossa solidariedade, que tenham sido muito bem-vindos a Portugal e que os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e o destino para continuar de dar continuidade às suas vidas são também muito bem-vindos. Essas são, aliás, instruções que são transmitidas às nossas embaixadas quer na Ucrânia quer nos países vizinhos para serem agilizadas emissões de vistos para quem pretenda vir para Portugal. Relativamente aos portugueses e luso-ucranianos residentes na Ucrânia está estabelecido um processo de evacuação para o caso deveria ser necessário que é do conhecimento da Embaixada e da Embaixada transmitirá a todos e que nós ativaremos se e quando for solicitado que assim aconteça. Obviamente aquilo que todos desejamos é que esta ação não seja mais um passo numa escalada que tenha continuidade mas pelo contrário que tal como tem sido o apelo muito vehemente por parte do Secretário das Nações Unidas em nome de toda a humanidade a Rússia para o ataque retire as suas forças e dê espaço para que o diálogo diplomático prossiga de forma a garantir a paz e a segurança no conjunto da Europa e naturalmente também na Rússia. Centenas de ucranianos concentraram-se junto à Embaixada da Rússia em Lisboa. Estão em protesto contra a invasão da Ucrânia e a pedir o fim da guerra. Estava a esperar que o mundo ajude antes de alguma coisa acontecer. E a verdade é que as nossas famílias hoje vão dormir nas arcadações no metro com crianças com animais. Isto é o terror que vocês não imaginam. Tenho família e amigos por todo lado na Ucrânia mas também sou do Donetsk. Eu já perdi uma terra do meu país e agora o quê? Vou perder terra completa? Isto não é normal. Isto é século XXI por segundo. claro que gostaríamos receber o apoio militar e também a Ucrânia não está o país membro da NATO mas precisamos do apoio porque se a Rússia vai ocupar a Ucrânia a Rússia vai continuar invadir outros países e os países membros da NATO da União Europeia e por isso precisamos parar os manifestantes que mostram a sua posição apoiam a liberdade e isso é importante para todos nós porque vivemos nos países democráticos e precisamos de continuar esta intenção e gostaríamos de aderir no futuro à União Europeia e à NATO A Ucrânia é uma parte do mundo ocidental e não quer estar a colónia da Rússia Em primeiro lugar nós esperamos um armamento suficiente para conseguir travar os bombardeamentos da Ucrânia Infelizmente a Ucrânia não possui aqueles sistemas antimísseis que podem segurar a vida das nossas cidades das nossas ucranianas nas grandes cidades Hoje vivemos este horror e vimos o que é aqueles bombardimentos em massa sobre as cidades da Ucrânia Outra questão é sanções que tanto disseram que vão implicar mas estas sanções têm que ser tão duras tão eficazes que podem travar mesmo o Putin e dar para cada russo para cada cidadão russo perceber que alguma coisa está muito errada no país deles E outra coisa outra questão que é precisamos claro de ajuda para salvaguardar a vida dos nossos pais das crianças aqueles que não podem lutar mas isso já hoje tivemos resposta do primeiro-ministro António Costa e agradecemos muito por esta ajuda